A construção de açudes exige alguns cuidados que devem ser observados desde antes até meses após a sua construção. Seguir as recomendações é fundamental para garantir o bom funcionamento dessas estruturas. A jornalista Karina Venzo Cavalheiro foi buscar mais informações que vocês vão ver a seguir. A construção de açudes para a reservação de água e irrigação de diversas culturas é uma estratégia adotada por agricultores para minimizar os efeitos da estiagem. Programas como o Segunda Água e o Programa Estadual de Apoio à Ampliação da Infraestrutura Rural, ambos da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e executados pela Emateras Car, são aliados dos produtores rurais na construção dessas estruturas. Em 2020, em todo o Rio Grande do Sul, foram construídos 1.267 açudes, 10 deles no município de Soledade. Contudo, os cuidados com os açudes iniciam antes mesmo da sua construção. A escolha de um bom local para a construção de açude passa primeiramente pelo atendimento das exigências ambientais. Então, devemos perceber o distanciamento de corpos hídricos em relação à construção da açude, do afloramento de água ou vertente e também da necessidade ou não da supressão da vegetação nativa. Este último necessita de um licenciamento ambiental separado. Passando por esses pontos, então, vamos para a escolha do local em relação ao que ele vai nos oferecer. O açude necessita ser um local onde não haja laje, onde haja o mínimo de rocha possível, para que o nosso talude possa ter uma boa compactação e, consequentemente, não haja infiltração nas taipas do açude. A construção do açude não obedece um tamanho padrão. Nós devemos observar cada condição de cada local de construção para avaliarmos o tamanho do açude que poderá ser dimensionado. É importante que a largura do talude seja de uma forma que cause uma estabilidade e uma segurança na construção. Da mesma forma que o chanfriamento do talude interno deve obedecer no mínimo um para um, ou seja, um metro de altura por um metro de largura. Após construído, tem algumas condições que devemos observar, como o cercamento do açude, limitando o acesso de animais. Devemos implantar uma cobertura vegetal para que dê maior estabilidade para as taipas do açude. Não devemos plantar árvores de grande porte no maciço do açude para evitar possíveis vazamentos. Também nesse açude deve ser implantado um vertedouro ou ladrão, para que nós possamos regular a altura da água do açude que nós queremos. E, muito importante também, é por seis meses manter esse açude vazio, para que as paredes tenham uma melhor compactação do material. E aí sim, após esse período, a gente pode fazer o enchimento do açude gradualmente e nós teremos, certamente, um bom material para trabalhar. O açude da propriedade dos agricultores Eduardo e Marilange Loureiro é um bom exemplo de uma estrutura construída conforme as orientações técnicas recomendadas e com ótimo resultado. Então, agora estamos aqui em uma outra propriedade, onde o açude foi construído no ano de 2012. E a gente pode perceber que o produtor tomou aqueles cuidados que a gente recomenda. Ou seja, ele pôs uma cerca impedindo o acesso dos animais ao maciço do açude. Ele instalou aqui uma cobertura verde, onde ajuda a esse açude manter boa estabilidade. Não tem árvores plantadas no maciço e a irrigação já está sendo utilizada. Então, apesar do ano com poucas chuvas, o açude se mantém cheio e com boa capacidade de retenção de água. Nós não podemos controlar o clima, mas podemos tomar algumas medidas de prevenção para sofrer menos os efeitos da estiagem. E a irrigação é uma delas. Então, o produtor aqui, mesmo nessas últimas safras, onde houve pouca chuva, ele conseguiu manter uma boa produtividade de pastagem, fornecendo alimentos para os animais e barateando o custo de produção, aumentando a produtividade por hectare. Neste ano, Eduardo e Marilange estão substituindo a pastagem ofertada ao rebanho. Apesar da estiagem, a implantação de pastagens perenes foi possível devido ao sistema de irrigação implantado na propriedade rural da família. A gente ganhou a irrigação em 2018. Foi um ótimo ano. O ano passado nós prontemos, deu um pasto bem bonito. A gente botou tudo o que precisava, com a ajuda em mater, tudo, acompanhamento. E agora, este ano, nós mudamos de tipo de pasto. Ele está vindo, está vindo com a irrigação. A gente está irrigando todos os dias, está vindo. Dá diferença entre a área que nós prontamos com a irrigação e sem a irrigação. Bastante diferença. E já que estamos falando em água, eu pergunto. Você tem água na sua propriedade? De que forma ela é preservada? Algum cuidado especial? Essas são algumas perguntas que devem ser feitas em relação a algo que é tão importante para a promoção da saúde e, claro, para a manutenção de todo tipo de vida, a água. Hoje, vamos conhecer uma das formas de preservar a riqueza que está em sua propriedade, através da proteção de nascentes. A IMATER, parceira da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, realiza o trabalho de orientação de preservação de recursos naturais e promoção da saúde das famílias, com destaque para a proteção de nascentes e óleos d'água. Já são centenas de nascentes protegidas na região de Santa Rosa. O processo consiste na construção de pequenas estruturas para a captação de água das nascentes, cercamento e recomposição das áreas de proteção permanentes em seu entorno, conforme legislações. Essas estruturas evitam o acesso direto de animais e de agentes contaminantes, o que contribui para a maior qualidade e disponibilidade de água nas nascentes. Inicialmente, para fazer a realização de uma fonte protegida, após o contato do produtor ao escritório municipal da IMATER, nós realizamos uma visita em loco na propriedade para ver o local onde vai ser construída. A gente mede em seguida a vazão dessa água, ver se tem condições de ela abastezer a família, ser o local para a construção é de fácil acesso, e em seguida a gente faz o orçamento do material necessário. É importante frisar que ao adotar a forma correta de todos os passos para proteger a nascente, estamos interagindo de forma racional e sustentável ao utilizar o recurso natural. Ou seja, estamos estabelecendo uma relação harmônica entre o desenvolvimento humano, econômico e o meio ambiente. O uso consciente possibilita não só a sobrevivência do homem nesse contexto, mas também o seu desenvolvimento e a reprodução social. É o caso que vamos ver hoje, aqui nessa família, que está protegendo esse recurso natural e vai utilizá-lo de forma racional para o uso próprio, para a desidentação animal, bem como para a produção de alimentos para a posterior comercialização. Como isso funciona na prática? É o que vamos conferir em uma propriedade no interior de Porto Lucena. No caso dessa família, para nós fazer a proteção dessa nascente, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Aqui nós temos em torno de 150 tijolos, que nós vamos utilizar para fazer a estruturação da fonte. Nós temos também a pedra brita número 2, que vai ser utilizada para fazer a filtragem da água. A pedra amarroada aqui, que nós vamos fazer depois para fazer o preenchimento de toda a fonte. Aqui alguns canos de PVC, que vai fazer para tirar o excesso de água, para fazer também a limpeza dessa fonte. Um saco de cimento, em torno de um saco de cimento para nós fazê-la. E também um cano de PVC de 25. Esse basicamente é o material que nós vamos utilizar. E também a lona, em torno de 150 a 200 reais o custo, além da mão de obra. A situação da fonte, nesse momento, nós podemos perceber que ela está totalmente contaminada. Essa água, na verdade, ela está imprópria para o consumo humano e também dos animais. E após a proteção dela, através da resolução do CONSEMA 361, ela tem alguns passos que nós podemos desenvolver durante a construção dela. Porque o primeiro é claro, nós vamos ter que identificar o local dessa fonte, onde é que a gente vai fazer a construção dela, e fazer uma limpeza. Uma limpeza bem apurada nela, tirar o excesso de terra que tem, para após iniciar, então, a estruturação da base. Você vai estar fazendo a execução dela, colocando uma estrutura de tijolo. E na sequência, nós colocamos os canos, que é o cano que vai levar a água para a propriedade do nosso agricultor. E também o cano extravasor, que é para tirar o excesso de água. E bem na parte de baixo, nós colocamos um cano de 100 milímetros, que é para fazer a limpeza dela. E na sequência, então, nós instalamos o filtro dela, que é um cano de... Nesse caso aqui, nós vamos utilizar um cano de 25 milímetros, todo perfurado, rodeado de pedra brita número 2, para fazer a filtragem dessa água para a casa. O próximo passo seria colocar as pedras maroadas, para fazer o preenchimento dela. E em seguida, nós colocamos, então, a geomembrana. E em cima da geomembrana, nós vamos colocar a terra e vamos fazer o plantio de grama para fazer a proteção. E o próximo passo, então, vai ser nós fazer o cercamento desse local. Nós vamos cercar ela aqui, plantar umas árvores, né? Para impedir que os animais domésticos tenham acesso. Esse cano branco que nós colocamos aqui, vai ser feito para fazer a limpeza. Após alguns dias de uso, nós vamos colocar um tampão aqui nessa parte, na saída da fonte aqui, e dessa vai encher de água. E a limpeza é feita tirando aquele tampão, daí cria um fluxo de água aqui, e essa água leva toda essa impureza que vai ficar depositada. E esse outro cano de 25, que nós colocamos aqui, todo ele com algumas perfurações aqui, olha, nessa parte do cano, vai funcionar para levar a água para a propriedade do Rodinei Fink. Nós furamos ela aqui, ao redor desse cano aqui, nós vamos colocar a pedra brita, para fazer o filtro dessa água. Aqui, então, nós já iniciamos a estrutura física, está fazendo esse muro de contenção. Nós colocamos também aqui o cano extravasor, que aqui nós utilizamos um cano de 50 milímetros. A importância desse cano ladrão é que quando encher essa pequena estrutura aqui da água, ela sai pelo cano ladrão e mantém o fluxo normal da água dentro da bacia hidrográfica. O importante é salientar que essa estrutura aqui, nós fizemos uma higienização bem legal nela, limpamos toda ela, é uma pequena estrutura de contenção dela para somente captar. O armazenamento da água vai ser na propriedade da família Fink. Através desse cano de 25, ela sai daqui, da parte do fundo aqui, e o armazenamento dela é feito na propriedade, justamente para intervir o mínimo possível nesse local. Agora então nós concluímos a etapa da estruturação da fonte. Ela está pronta, os muros de contenção e também aqui a parte que vai captar a água, está tudo ok. A próxima etapa agora, nós fazemos novamente uma limpeza aqui nessa parte interna e iniciar a colocação das pedras para depois fazer a cobertura dela com a gel membrana. Ao redor desse cano, nós vamos colocar a pedra brita número 2, que vai proteger esse cano e vai também filtrar a água. Você está colocando todo ao redor do cano aqui as pedras. Em cima dessa brita, nós vamos colocando essas pedras maiores, também tem que colocar com bastante cuidado para não mexer nos canos de água. Você coloca aqui, tem que ter o cuidado para deixar o cano que vai ser para fazer a limpeza, ele é aberto. e as pedras tem que ser colocadas uma ao lado da outra. Faz todo o preenchimento dela com pedra. O passo seguinte é fazer, então, a higienização nós vamos estar usando aqui a água sanitária na proporção de um litro para vinte. Você vai diluir ela dentro de um balde de água e após após a diluição, então, nós vamos deramar essa água aqui por cima da fonte. Nós já fechamos aqui a saída dela para essa água ficar aqui dentro da fonte em todos os quinze, vinte minutos para fazer todo o trabalho de higienização. Então, aqui nós vamos molhando. Vamos ter molho todas as pedras para fazer a limpeza dessa fonte. Então, nós colocamos essa lona em cima que é uma gel membrana. É uma lona muito forte, ela é bem apropriada para fazer aqui a finalização. Após nós colocar a lona então aqui, nós vamos pegar um pouco dessa terra aqui e largar em cima. E após, nós vamos plantar grama e fazer o cercamento dela e ser possível plantar algumas árvores para realmente protegê-la. Agora, nós estamos colocando algumas pedras aqui para proteger ela. Aqui desce uma pequena quantidade de água e essas pedras tentam de proteger contra a possibilidade de errosão aqui. A água desce por essa mangueira preta que sobe nessa caixa de mil litros e aqui o projeto da família é colocar aqui ao lado mais uma caixa de dois mil litros de água para fazer todo o reservatório aqui e daqui fazer a distribuição racional para a propriedade. O principal motivo é por causa da... Em período normal sempre tem água à vontade na propriedade só que daí quando é em período de seca a nossa nascente é muito fraca. Daí não tinha água suficiente. Até pode olhar na caixa agora como ela corre bem fraquinho sem a outra nascente. Então a gente... E para trazer a água da rua ela se torna muito inviável, é muito longe para puxar água. Então a gente fazendo a fonte vai ter água suficiente para a família sem ter preocupação. E nem para os animais não vai faltar. A irrigação das nossas frutas, da horta, tudo a gente tinha que racionar, não podia molhar mais. Seu Rubem e a dona Olga sempre moraram aqui na propriedade? Sempre. E a falta de água já é há demais tempo? Já tem anos já que está faltando água assim sempre. Estar acionando para lavar roupa até para o banheiro a gente tinha falta de água. Não estava fácil. E agora com essa fonte vai melhorar muito para nós aqui. Vai ser muito bom. No próximo bloco um bolo para enfeitar a mesa de ano novo e além de tudo saudável. Ótimo para começar o ano com bons hábitos. Tchau.